Então, estamos no Compras.net, que ele fica dentro do site do portal do Compras Governamentais. Vocês fizeram o cadastro aqui, através da adesão ao SEAG, eu deixei até disponível, como vocês falaram, quem que registra pregoeiro, os responsáveis que vão homologar, adjudicar o processo de licitação. Então, como vocês já têm esse cadastro aqui, a unidade de vocês já utilizam. E vocês utilizam com login e senha ou com certificado digital para acessar? Login e senha. Login e senha. Login e senha, né? Isso. Ok. Já quando eu vou acompanhar o processo de licitação, o que é importante eu entender aqui? Gestor público. O que eu quero mostrar nesse primeiro momento para vocês? Gestor público, eu vou em consultas. Eu quero que vocês entendam a utilidade da plataforma. Então, aqui. Se eu for em licitações, eu vou verificar os avisos de licitações que tem na plataforma publicado hoje. Eu vou verificar os avisos de licitações do dia e vou acompanhar os resultados de licitações. Mas o que é interessante aqui nesse momento? Por exemplo, avisos de licitações do dia. Todas as licitações que foram publicadas no dia, elas estarão disponíveis aqui. Ou seja, tanto um órgão fiscalizador quanto um fornecedor que vai em avisos de licitações do dia, ele sabe todas as licitações novas que estão sendo publicadas. Então, hoje, se eu for, provavelmente vai dar zero, porque hoje é um dia que não tem publicação de licitação. Mas, por exemplo, se eu volto e vou em avisos de licitações que foram publicadas na sexta-feira, eu sempre clico em todas, que aí todas as modalidades... Interessante vocês saberem também que eu não vou publicar na plataforma somente pregão eletrônico. Eu posso publicar concorrência, convite, tomada de preço. Eu posso publicar, tá? O que eu quero saber? Quais foram... Quantas licitações houve publicação na sexta-feira? Do dia 29 do 5 ao dia 29 do 5. A nível nacional. Não estou destinando estados. Quero saber todas. Então, eu venho aqui e descubro que na sexta-feira houveram 249 licitações publicadas aqui. Então, tem muitas licitações no Comprasnet. Quando eu estou visitando, ou sou um órgão fiscalizador ou um fornecedor, eu venho aqui e vejo. Ah, deixa eu ver aqui como... Deixa eu ver se eu acho algum órgão que não seja específico. Prefeitura de Beuterra, Câmara Municipal de Campinas. Eu verifico que a Câmara Municipal de Campinas publicou o pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada no Serviço de Documentação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para a reestruturação de enlace de fibra ótica entre Câmara Municipal. A licitação vai ocorrer no dia 16 do 6. Quando eu entro aqui, eu entendo que a licitação é um grupo, ou seja, é uma licitação que a gente chama de conhecida como lote, mas ele é um lote com dois itens. Um item de serviço de projeto de rede de tecnologia de informação e comunicação, e o outro também. Mas ele, um é projeto de enlace atual e o outro de redundância de enlace. A gente não entende disso, né? Mas quando eu vou em download, eu tenho acesso ao instrumento convocatório, ao edital. Então, quando eu vou, faço acesso ao instrumento convocatório, como ele mudou de página, vocês não estão vendo. Eu vou... Estou colocando o... Vou só abrir o edital para já mostrar para vocês. Vocês viram que vocês vêm abrindo, mas vocês não conseguem ter acesso ao documento do Word, né? Porque no Zoom, eu vou ter que fazer isso, ó. Aqui. e voltar, porque ele entrou numa nova... Não, vou ter que fazer de novo. Eu clico nela, porque ela... Eu vou ter que clicar no documento para vocês abrirem. Cadê? Cadê? Aqui. Aqui. Agora tá. Então, tem os itens. Todo o Comprasnet, ele cria a partir do momento que você cadastra um documento de resumo do que você cadastrou, que a gente já vai ver como vai cadastrar. E a minuta de edital. Quando eu vou para a minuta de edital, eu vou aqui. Esses são todos os anexos que eu baixei. Quando eu coloquei anexar, eles são todos anexos. Eu só tô com dificuldade porque no Zoom, quando muda de plataforma, eu preciso parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Então, ele tá com o termo de referência, o anexo 3 da minuta e o instrumento convocatório aqui. Aqui. Edital de pregão eletrônico, 17. Se ele é a menor preço, qual é a plataforma que ele tá utilizando, ele é por grupo, qual é o horário da licitação. A partir do dia 1º, já vai poder receber propostas, mas eu posso colocar propostas e a sessão pública vai acontecer às 10 horas do dia 16 do 6. A fundamentação legal, todas as informações, opções, objeto, descritivos, valores, estão aqui. Luísa. Oi? Pode perguntar. Esse resumo que aparece logo no começo que você mostrou, isso é um documento que o próprio compartilhamento gera? É um resuminho do que vai ser? A hora que você cadastra a proposta, ele vai gerar esse documento. Para você anexar. Isso é uma coisa que ele faz normalmente. Exatamente. Quando vocês... Nós formos cadastrar uma licitação, agora, daqui a pouquinho, ao final ele gera esse arquivo que é do que você cadastrou ele. Esclarecimento, documento de habilitação, todas as informações estão aqui. Tem limite de número de itens? Não. Não? Tem licitação de até mil itens no Comprasnet. Só de curiosidade, eu conheci um pregoeiro, ele era da aeronáutica. Isso tem uns cinco anos, mais ou menos. Ele participou de um grupo que concorreu a um prêmio mundial de licitação da aeronáutica brasileira. O pregão tinha 25 mil itens. Nossa! Ele levou, acho que, dois anos e meio para ser feito o edital. E o pregão durou três meses. O dia todo. Eram vários pregoeiros. porque eu tinha que revisar. Três meses na frente da tela, você imagina. E os fornecedores, né? Alguns até desistiram no meio do caminho. Ah, 25 mil itens, né? Imagina, tem... Imagina a ata disso. Quantidade de fornecedores e tudo isso aí. Isso não vai muito fora do que a gente vive, no sentido assim. Eu vou participar de uma licitação de materiais escolares. De 350 itens. Um exemplo. Isso é rotina. 350 itens. Onde eu tenho um fornecedor que ele é uma fábrica de tela de pintura. O meu item, um exemplo, é o 245. Essa é a parte ruim dessas licitações muito extensas. Eu tenho que acompanhar de cedo à noite até chegar no meu item. E aí, o que acontece? Para quem é um pregoeiro também do lado do fornecedor, ele não consegue fazer outra coisa. Não. Então, ele tem que ficar chocando. Eu falo literalmente chocando, olhando para a tela, esperando o item dele. Obviamente, ah, está no item 10 e ele entende que o pregoeiro está fazendo uma ordem cronológica porque tem pregoeiro que não abre cronologicamente, né? E o que acontece? Obviamente, eu olho de 10 em 10 itens. Vou acompanhando. Mas ela dura semanas. Duas semanas. A licitação. E o pregoeiro, ele pode também abrir mais de um item de uma vez só. Ele não precisa abrir um item por vez como é no pregão presencial que você faz a disputa de item por item. Pode abrir 10 itens de uma vez só. De 10 em 10 itens. De 10 em 10 itens.